e como fazer fortine bom galera o que eles indicam para você fazer o fortine é você colocar sete colherzinha dessa daqui já vem dentro do fortine todo fortine vem com isso se você olhar direitinho você vai achar então coloca aqui tô na segunda isso aqui é para o garotão lá pro candinho você coloca sete em 60 ml de água e você mistura isso é o jeito que eles ensinam já tem três quatro cinco seis sete fortine do candida sendo comprado amazon foi o lugar que eu encontrei melhor melhor valor é eu achei que joguei aqui dentro do jogo não joguei tá certo fortine no candida comprado amazon deixar o link aí para vocês poder fazer a compra também no amazon eu coloquei lá compra programada para ele mesmo que eu não tô ganhando cashback com esse eu ganhei desconto aí então fortine será mais barato para mim não lembro agora o valor que tá saindo mas sendo bem mais barato que eu compraria aqui dentro de carangola e compraria em outros lugares amazon vira e mexe tem os melhores preços que a gente está comprando porque eles compram bastante para poder vender bom o que diz ali na receita na bolinha do negócio ali é para você usar 60 ml de água misturar bastante 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 pois há mais 60 ml de água continuar misturando se eu fizer isso nessa mamadeira que o bico dela é mais fino o fortine vai grudar ele não vai sair fácil da mamadeira é essa é a forma que eles ensinam para o seu filho continuar ganhando peso mas no meu caso aqui do meu filho é a gente usa o fortine para ele não é exatamente para ele ganhar peso é também mas não é tão importante ser porque ele já ganha peso com medo normal é no caso aqui eu vou deixar o forte um pouco mais alto para poder passar no bico da mamadeira porque não adianta nada forte tá sendo feito do jeito na bula e não passar no bico da mamadeira né galera só um instante aí então galera voltando aqui eu achei que tinha uma mamadeira dele para poder fazer a medida mas vamos aqui só no olhar show não reparem ali a minha louça suja não depois eu lavo que rolando minha patroa e acabou que fui fazer vídeo aqui tá ali a panela suja tá ok então aqui vou pegar um garfo tá mistura 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 vou colocar esse celular em algum lugar que tal galera tô com um garfinho aqui ó misturando aqui dentro olha só o garfo é legal pelo seguinte você vai misturando e o garfo ele consegue tirar eu acho que tira melhor do que a colher ele consegue que passar melhor que a colher consegue solver melhor aqui eu coloquei quantidade de água que eu acabei colocando aqui deu deu total aqui de 150 só que vou colocar mais um pouquinho d'água coloco coloca um pouquinho acima de 150 que deu 150 eu vou colocar mais um pouquinho d'água aqui para um pouquinho mais alto para passar no bico da mamadeira essa mamadeira aqui é uma mamadeira da que ela vai ter 300 foi que eu tá aqui com o ingrediente já deu o total 240 coloquei o primeiro ingrediente coloquei sem ter água nem nada coloquei 120 de água ou cento e poucos de água o total tinha dado até agora 150 né que eu falei para vocês e agora aumentou para 240 ok dupliquei eu raliei aumentei o dobro ali de água para poder sair no bico da mamadeira porque não adianta ele dar uma coisa o meu filho e que não sai no bico bico tá então mexer com o garfo tá dissolver e agora fazendo isso é no caso no caso daquele pai daquela mãe que o filho tem tem que tomar da jeito que é indicado ali um fortinho eu digo que você faz do jeito que é indicado vai ficar mais grosso vai precisar de um pique mais grosso para poder passar tá mas para aquele pai aquela mãe que está dando um fortinho só mesmo como para completar a alimentação complementar né que fala é você pode até mesmo duplicar que a quantidade de água para poder passar no bico da mamadeira seu filho vai ficar feliz tá só ele não preocupar não que vai gostar vamos levar para o garotão vamos ver se ele vai aceitar porque ele acabou de mamar uma madeira grandona aqui com leite nescau meu filho está aparecendo no youtube mais uma vez no dia entrega aí para esse garoto vamos ver se ele vai aceitar agora se não aceitar tudo bem você ainda quer cara moleculoso ah tá você quer ou não quer você não quer tudo bem você quer brincar com a bolinha bom galera então foi tá pronta a mamadeira ali vou colocá-la na geladeira para mais tarde ele poder tomar sem problema algum tá ok ficou um pouquinho mais ralo aqui mas não tem problema mais tarde vai tomar ela conheço bem a pecinha mais tarde ele vai querer tomar e vai tomar então é isso aí galera que foi o rafael andré eu te peço que você se inscreva no canal ative o sininho marco e se vê todas as notificações deixe seu like e joinha que ajuda demais para partir do vídeo ah aqui embaixo vai estar o link do amazon para você comprar o fortino e vai estar também de algumas mamadeiras que o candido usa tá essa dali se eu achar no amazon deixa eu deixar o link aí para vocês também deixar o link também do medes que é para cashback você recuperar uma graninha por ano né que é muito bom não vem nada por ano é de um mês a três meses máximo que você recupera ali parte do dinheiro que você comprou o valor que você comprou tá ok então é isso galera muito obrigado a todos vocês quem todos com deus gratidão primeiramente a deus gratidão você é que deus abençoe você e toda sua família se inscreva no canal ative o sininho marco e se vê todas as notificações e fui tchau